Olá galerinha! Hoje eu estou aqui com o Paçoque aqui, está mordendo o meu short. Olha galerinha, que nem a blusa e o meu short. Que assim, você pode parar por favor? Eu vou te chamar de FM e hoje eu estou aqui porque eu estava brincando com o Paçoque, que eu fico assim e o Paçoque ele vem e começa a morder meu cabelo, começa a me morder e a me lamber, aí faz muita cosquinha, de vez em quando ele me morde forte. Eu estava brincando aqui com o Paçoque e eu pedi para a mamãe Eva. E galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no meu canal caso você não se inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma dúvida, porque está super legal, então bora lá. Momento brincadeiras com o Paçoque. Deixa eu ver se ele não está mordendo. Está mordendo! Para! Galerinha, como o Paçoque gosta de brincar com a Duda, ela se deita no chão, ele morde os cabelos dela, ele morde a orelhinha dela. Ai, é pior que eu não toque o cabelo, eu penso que ele morde! Ele ataca ela toda e ela morde e rir. E depois... Fala! Ai, sacou! Quanta fofura, os dois! Ai, meu irmão, eu tô dando de tanto ruim! Ataca ela, Paçoque! Ataca ela! Tô doido! Gente, eu tinha feito bem, tinha do lindo, maravilhoso, rápido que eu vou, nem sei se ele ficou bom, mas isso bem. Ele passa a vida e eu disse, ui, gente, olha! Vai! Ataca ela, Paçoque! Nossa, agora ele está mordendo, olha quanto amor, só para eu voltar. Burado! Calma! Ó, ó, não tem mais amor! Ó, o amor dele acabou, só que eu vou me deitar. Vou ficar atrás. Fala, não vou brincar mais. Cachorro Eduarda, baixou a cachorro Eduarda. Ataca ela, Paçoca! Ataca tudo, Paçoquinha! Paçoca, no meu chinelo não, vou estar brincando com a Duda, volta aqui. Duda, pega meu chinelo, Duda, rápido, Duda. Aventuras de Paçoca, também! Não, mas hoje não é aventuras de Paçoca, é brincando com o Paçoca. Não, mas também virou aventuras de Paçoca, ó, aventuras de Paçoca, mas momento brincando. Boa! Ibla, boa, 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 boau! Lógica do elves» E板as que a Cachoe Jeté é louca. Boa! 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 é como juntar um cachorro Duda, vai latindo assim andando, vai não, arreadinho cuidado para ele não te pegar vai que ele vai te morder, depois você vai chorar ai, mordeu seu pé sério? eu não senti mordeu olha, ele vai pegar o seu nariz olha, ele vai morder o seu nariz para ele vai morder o seu nariz galerinha, vocês estavam pedindo muito um canal para o Paçoca vocês querem mesmo um canal para o Paçoca de verdade? bota aqui embaixo nos comentários então galerinha, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado se gostaram deixe seu like, se inscreva no canal tchau tchau, ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais ficando em vídeos do vídeo super beijo para todos vocês me assistindo tchau tchau, até o próximo vídeo se você não é inscrito no canal clique na foto para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique na miniatura tchau tchau